que discutiu e que organizou esse evento aqui agora. Então é a prova de que liberdade de expressão, sim, diz da gente, diz da forma da gente funcionar, diz da forma que o nosso povo se organiza. E isso interessa, sim, a categoria de psicólogos. A gente não só está apoiando, como no dia 13 e 14 de junho vamos fazer um grande evento lá no centro de convenções, dia 13 e 14, drogas, subjetividade, autonomia e tutela. Vamos discutir tudo o que perpassa as questões relacionadas ao alto e outras drogas. Vamos discutir direitos humanos, cidadania e legalização, sim. Porque isso diz da gente, isso diz de liberdade de expressão, isso diz de direitos humanos, isso diz de cidadania. E isso interessa ao psicólogo, não só o psicólogo, como todos nós aqui. E aí a gente também deixa registrado a importância de não terminar nesse momento. A gente, da comissão organizadora, pensou no passado, todos os meses, está fazendo um ato que manifeste isso que nós estamos querendo expressar aqui agora, a liberdade de expressão e colocar essa discussão na roda. Então vamos se organizar e vamos continuar. A gente está nesse dia aqui hoje. Em junho, o Conselho Regional de Psicologia já vai estar promovendo um evento. Agora, para se organizar, é cinema, é roda de conversa, é onde a gente estiver, está colocando isso na roda, está colocando a sociedade para debater. Para a gente estar um ano que vem, não só com quantas pessoas, hoje aqui em Gozoba, eles sempre dizem que tem mil, de quinhentas a mil. Vamos formar um ano que vem e depende da gente, de forma lúcida, consciente, a gente faz a cabeça depois. Daqui a gente tem que estar, né, de forma lúcida, fazendo a discussão e ampliando, para a gente estar debatendo com toda a sociedade essa violência que o tráfico de drogas produz na nossa sociedade. Chega a violência, chega o tráfico de drogas, legalize já! É isso aí, galera. Vamos abrir aqui o companheiro que é representante do Maracatu, roda vermelha dos coelhos. Vai dar uma palavrinha com a gente também, vai! Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. É massa a gente estar fazendo esse movimento que eu vivo andando dentro das favelas e vendo qual a reação da polícia com os maconheiros por causa do crack. Isso aí é uma política, né, que a gente tem que defender para acabar de vez com essa química que está derrotando e acabando com os usuários do maconheiros. Vamos defender uma política de legalização, de não ao crack e vamos fazer igual a vizinha da Silva. Se Deus criou a natureza e outras belezas dessa vida, a marcha da maconha quer saber por que que essa água era proibida. Maconha!